Eu vi mulheres comuns virando rainhas, eu vi o povo inteiro perseguindo a poesia, eu vi a rua bela, bela como ela, enfeitada de nanãs, de anzãs, de oxões e amanjá. Pra que espancar? Pra que bater? Pra que amassar? Pra que machucar? Vamos atar a mulher como deve ser feita. Mulher não se bate nem com uma flor, então respeite a mulher no carnaval. Se tirar o espinho, dá pra dar umas duas, mas não. Verdade, só brincadeirinha, mulher, brincadeirinha, acho que a gente pode fazer, como nós brincamos o tempo todo, mas acho que mulher é pra ser respeitada. Respeito é bom e nós adoramos. Bendito é o fruto do vosso ventre, tá escrito, então deixa lá, gente, você saiu da onde? Por favor. Eu vi a rua bela, bela como ela, enfeitada de nanãs, de anzãs, de oxões e amanjá. Mofori de go, mofori de uva. Ai, você é metida, viu? Você que é, cantei diferente pra não entender, tá? Vou ter que demonstrar. Neste carnaval, vá na moral ou vai se dar mal. Para denunciar, Disque 180, Secretaria de Políticas para Mulheres, Bahia, Governo do Estado.